Música Assim disse o rei Nabucodonosor A todos os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias Servos, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo, todos no pátio do palácio do rei Nabucodonosor Para adorarem a estátua que ele levantou para sua própria glória E todo aquele que não se dobrar perante a estátua será lançado na fornalha de fogo ardente Assim disse o rei, assim se fará E lá estavam os três Cheios de insome e de convicção da cabeça aos pés Um olhando para o outro dizendo não vamos nos frustrar Ainda que custe a nossa vida vamos ser fiéis Começam os preparativos para a banda tocar E a cada minuto que passa deles aumenta a fé E quando a banda tocou Todos se procuraram de uma só vez Mas no meio da multidão os três ficaram de pé Rapidamente alguém já viu e ali é o rei por aí por lá O senhor não mandou se dobrar Mas tem gente aí no meio que não obedece Mesmo sendo ameaçado de fornalha Eles ficam lá Com um brilho diferente até no olhar E de pé na multidão eles permanecem Chama-os aqui pra gente conversar Pois eu quero ver quem vai nos livrar Traga-os da minha presença Eu vou mostrar quem manda neste lugar E lá vem os três firmes sem tremer E não se importaram em viver ou morrer Indignado quem na boca o dono Começou a dizer É verdade, Sadraque, Mesaque, a vida é negro Que vocês não prestam culpa aos meus deuses E nem a imagem de ouro que mandem erguer Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem Se vocês se desfuzerem a prostra sem terra E adorar a imagem que fiz Será melhor pra vocês Mas se não adorarem Serão imediatamente atirados na fona nem chamas E que Deus os poderá livrar das minhas mãos Não necessitamos responder-te, oh rei O Deus do céu é quem pode nos livrar E se não ficar sabendo, oh rei Não serviremos aos teus deuses Nem vamos nos prostrar Oh glória a Deus E foram jogados na fuga e na dente Mas aconteceu algo surpreendente É que o par do homem lá chegou primeiro Para os três jovens livrar E eles passeiam a mão no meio do fogo E o rei assustado faz um decreto novo De hoje em diante Soa o Deus do céu E rebolzadora É o mundo se culpando E a igreja de pé De pé De pé De pé A igreja não se dobra É o mundo se culpando E a igreja de pé De pé De pé De pé E diga E a vitória é nossa Olha É o mundo perseguindo E a igreja de pé É o mundo insistindo E a igreja de pé É o mundo oprimindo E a igreja de pé Aleluia E a igreja vai permanecer De pé De pé De pé É o mundo se culpando Mas a igreja está de pé A igreja está de pé A igreja está de pé A igreja está Que sobra É o mundo se culpando E a igreja de pé De pé De pé Vem cá De pé De pé Entre a igreja E a vitória É nossa É o mundo perseguindo E a igreja de pé É o mundo insistindo E a igreja de pé É o mundo oprimindo E a igreja De pé De pé De pé E a igreja vai permanecer Em nome de Jesus Vá sentando e dando glória porque ele merece Ele merece